E aí, bota a mão pra cima, todo mundo é feito! Oh, 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 oh Tá ligado, Buck, é o shark que chega nessa voz Você é muito bom, mas agora você vira refém Do som que emana nossa mente Tá ligado, meu parceiro, que aqui eu não sou prepotente Cê pode ser altão, mas cê tá ligado, meu parceiro Que você é um cuzão, eu chego nessa rima Cê é grande, mas não é dois Cê tá ligado, meu parceiro, que aqui é o que é o shark Que manda nessa levada Cê tá entendendo bem, mano, nessa caminhada Cê tá ligado, que no RAP eu dou aulas Cê sabe ver, meu parceirinho, que aqui cê não pega nada Temos resposta do outro lado para a voz Trinta segundos, DJ Sorta a nós Ai, olha os atletas do ano Rapaziada, todo mundo com a mão pra cima Eu quero aquela vibe, demorou? No três, hein Vai Um, dois, três, vem Demorou, demorou Aê, aê, aê Seguinte, mano, é melhor você anotar o recado Essa aqui é a fita, mano, vai ser amassado Deve ser por isso, dropar o beat do atleta do ano Só que seguinte, mano, hoje do cê não foi convocado Por isso que essa fita, mano, pode pá Você tem muita ideia pra falar Tem pouco pra trocar Por isso pode pá, meu mano, vai que treina muito parceiro Pra vir chegar no meu lugar Essa aqui é a fita Olha como eu brinco, olha na ginga Deve ser por isso, pode pá, cê tá de canto Vou fazer rock, parceiro, eu não descanso Deve ser por isso que eu bete o bico e janto Ei, calma, muita calma Olha como eu mato esse cara parceiro aqui Deve ser por isso, viu? Mano, eu amato você hoje, mano, que vai ser um brutal kill Dropou o beat, mano, eu tô vacinando o rachilho Mano, é o pavio, por isso que eu sou frio Na verdade, mano, eu dropar o beat, mano, a ideia flui Essa aqui é a fita, mano, eu tô sentindo Ele é meu fã, amassei, vai ficar de coração partido Por isso que essa fita, mano, eu não brinco Se cê quiser a sua testa, eu assino Porque eu tô com o peito destravando na sua alma Por isso, mano, a minha ideia nunca cala Olha como a energia que exala Quer tentar o que, parceiro? Vai se redimir lá e vai o rala Essa aqui é a fita, mano, por isso você para Na verdade, mano, parou na bala Eu tenho muita coisa pra falar e muita treta Então por isso, mano, não entra no caminho, cê é valeta Aê, Jair Vai morrer na praia, papai Vai que vai, tenta se foda Mata ele Ei, ei, ei Mão por alto, mata ele E mata ele E mata ele Ó Cê sabe muito bem, meu parceiro Pan 019 A que cê revém Atletas do ano, eu fui convocado Eu vou ganhar de você e vai ser esse ano Seu vacilão Cê tá ligado, meu parceiro Não quero o seu lugar, não Porque eu vim pra conquistar o meu Tá ligado, meu parceiro No RAP É só o puro e verdadeiro vacilão Cê tá ligado, parça Aqui é a real, mano, que essa aqui é levada Cê acha que isso é bom, meu parceiro? Tá ligado Aqui é o Shark Odina Voz, é com os aliados É isso mesmo Aí, parceirinho, nesse free Eu sou louvo aqui, mas eu vou persistir Tá ligado Aqui ninguém nunca me viu Mas eu vim pra cavar o nome nessa estrada Tá ligado que eu não sou bom bril Aí a rima acabou Tá ligado, parça, que aqui você não reinou Ah, é, até eu fiquei com medo Sério, eu já ia sair fora, rasgando Aí, vocês ouviram, vocês decidem pela ordem Barulho para pó Barulho para Shark Odin Põe, está na próxima fase Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau